Sam I am Let's get serious Fala galera, Sam aqui com vocês Bem-vindos a mais uma das nossas Corridas malucas Fala Yala Fala galera, beleza? Fala Silêncio Senhor Siriusan, você poderia, por favor, ler a descrição da corrida? Like, please, and will not turismo Like, por favor, e não vão de turismo Pronto Não, continua Aí, ó Galera, fiz esta corrida em homenagem Siriusan B.R. é um youtuber que eu gosto muito Espero que um dia ele grave Grave ela Ele grave ela A galera não sabe nem ler, cara A galera não sabe ler, velho Não Não Nossa Victory Você estragou teu vídeo, mano Victory Ah, não quer refazer a intro, cara? Não Parece mesmo, é Então, bora lá Bora Siriusan Uma corrida feita pra ele Bora lá Corrida que deve ser É, deve ser bastante troll essa corrida Mas bora lá, né? Também tem um inscrito aí Que é o RaidenerGamer123 Irmão do Nicolas, de certo, né? Bom Eu vou com meus entornos personalizados Rosinha de sempre, né? Pra ver o que vai dar Mas Aí eu vou de tartaruga Eu acho que quando Eu acho que quando corrida tem Muitas rampas É meio complicado você ir com um carro Que corre muito Porque ele praticamente voa, né? Sei lá, bora lá Tô indo de tartaruga, cara Ih, mano Essa corrida aqui Meio que me É familiar, hein, mano? É porque é na cidade, cara Ai Nossa, esqueci de acelerar, velho Eu também Então tamo junto, olha Tamo junto, velho Fiquei prestando atenção No texudão aí Tá atrapalhando, mano Ai, meu Deus do céu Eu comecei errado Nossa senhora, mano Já me rodei sozinho Consegui Já fazer essa proeza, mano Vai, vai que tá de boa Você rodou, velho Ai No Ah, ô, mano Como assim, velho? É corrida pro Sano, né? No, 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 no Eu não conheço nada Eu saio hoje Ah, meu Deus do céu Nossa, mano Nossa, mano É, mano Você ficou treinando a tarde inteira Cara, acabei de adicionar, velho Ah, foi feita pra mim Sabe o que significa? Fica aqui Vou me dar bem com ela Entendeu? Me fudi Me fudi Entendeu? Ah, agora eu me fudi sim Ah Só que eu consegui fazer umas cagadas tão grandes aqui, velho Que eu vou te falar, viu? Acho que vocês vão me pegar na segunda volta ainda Ah, velho O que que eu tô fazendo? Por que que tá batendo assim? Ah, não, mano Como assim? Todo mundo bateu aí Todo mundo bateu Fica de boa 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 Explodir, velho Putz Nossa, corre, mano Corre, mano Que que é isso? Até o carro cair no chão, velho Rampinha, hein? Alô, 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 alô Uhul Nossa senhora O problema da rampa é a hora que você cai, né? Você não sabe onde você tá indo Sim Ah, escada, 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 hein? Ó, escada, hein? Ai, puta, quase que eu botei um negócio que explode Olha isso, velho Olha como eu sou azarado, velho Cai lá na ponte que partiu, mano Cadê o checkpoint? Tá aqui Uhul Eu não sei o que Ué, mano O que que é isso que tá acontecendo aqui? Continua Sai da escada e volta Que troll isso aqui, velho Eu fui pra escada também O cara te joga pra um lugar onde você quase não vira ali, velho Meu Deus do céu, velho Tem duas voltas, minha Nossa, quem foi o filho da puta com duas voltas? Eu Foi o Rob Esponja, mano Foi o Rob Esponja que colocou duas voltas Meu Deus, velho Essa corrida é um... Ah Rampinha Tô na rampinha da escada aqui ainda, velho Não tô desenvolvendo aqui, não Essa rampa aqui é a pior que tem, velho Nossa, o carro vai torto Consegui O carro vai torto igual o Zen torto Quem tá em primeiro, só? Não O Heidner O Heidner é pro, mano Nossa Ih, mano, o Feik fez a corrida Ai, meu Deus do céu Ah, não acredito que eu cair num lugar não dá pra sair, velho Boa, boa, boa Não Não Nossa, essa parte que tem que entrar no parquinho aqui é tensa, hein Ah, não acredito que eu fiz isso, velho Não Errou a rampa Ah, velho Demorou pra renderizar, mano Desculpinha É, mano No vídeo apareceu Uhul, madafaka Eita porra Vai desvirando o Zen torto Não, caiu inteiro o Zen torto Ah, explodi, mano Ah, que merda Sou muito azarado nas corridas, velho Muito azarado Tamo junto, Fabio Tamo junto, vai As vezes eu tô com uma vantagem muito fera E aí Ah, mas eu consegui pegar o checkpoint sem precisar fazer... Vai, tartaruga Não, explode Boa Agora o negócio é eu pegar a silência, hein Agora o negócio é eu pegar a silência, porque ele tá frenético, mano O cara tá frenético Merda Merda Eu sabia, cara Nossa Ah, filha da puta Igual você, velho E a segunda vez já, velho Mano, eu não posso respirar, desculpa aí Eu sei, mano Não tá passando uma agulha aí Não, mesmo Ai, não, 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 não Essa parte era troll Uh, o Heidener, Heidener Tô esperando vocês aqui Pode entrar, pode entrar Tamo chegando Pode? Pode, pode Uh, first Porque o Heidener ficou parado O que, mano? Ah, eu perdi Ah, não Fiquei em segunda Ah, fiquei em segunda Nossa, o Heidener ficou quieto, mano Cadê? Quem que tá faltando? Entrou todo mundo? O Heidener chegou em primeiro e ficou por último Ele ficou esperando Não, mas eu fiquei em segundo mesmo Eu fiquei em primeiro porque o Sam falou, entra Mas eu fiquei em segundo mesmo Então, sendo honesto, fiquei em segundo mesmo Boa corrida Bom, galera, então é isso aí, eu ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Você pode deixar o seu like e favorito Fala um tchau aí, Alan Valeu, galera, falou E o Heidener não deixou o Sam ganhar, mano Não, eu parei, eu parei Vai pra lá, vai pra lá Falou, galera, até a próxima Então é o seguinte, galera O canal do Alan e do Sam estão aqui na descrição Vocês podem visitar Pra poder ver a visão deles, beleza? Então é isso aí, galera Valeu e fui!